Olá e seja muito bem-vindo eu sou o Akin galera hoje nós vamos inaugurar uma nova série aqui no canal nossa série chamada vale a pena e essa série é voltada para quem tá com dúvida se vale a pena ou não comprar um certo jogo e basicamente que eu vou fazer aqui galera é baseado na minha experiência obviamente eu vou tentar dar o melhor background possível para você que tá em dúvida se vale a pena ou não comprar determinado jogo no final do vídeo obviamente eu vou dizer na minha opinião se vale ou não vale a pena comprar um determinado jogo e no vídeo de hoje como vocês já devem ter notado aí no background no vídeo de background nós vamos falar sobre Capitalist Lab e eu peguei esse jogo peguei Capitalist Lab aqui galera porque primeiro a série que tava rolando ela acabou de ser finalizada aqui no canal inclusive se você ainda não viu o vídeo não viu nenhum vídeo dessa série eu vou deixar no cardzinho aqui em cima a série para você tá e muitos de vocês já vieram ou me sugerir o próximo tema para uma próxima série Capitalist Lab ou pelo menos me perguntar se vai se vai rolar uma próxima série de Capitalist Lab então sem mais delongas Será que vale a pena comprar Capitalist Lab galera você vai descobrir agora é bom galera Capitalist Lab ele é o sucessor do lendário Capitalist 2 tá que foi fundado foi lançado lá em 2001 se não me engano e diferentemente do seu para o genitor né diferentemente de Capitalist Lab 2 ele não tá disponível no Steam até onde eu entendo existe um brolho aqui entre os desenvolvedores de capitalismo da série capitalismo e o Steam eles tiveram algum problema e pessoal acabou saindo do Steam por conta disso tá e talvez isso seja a maior dificuldade para o jogo em difundir-se para as pessoas muita gente não conhece Capitalist Lab principalmente porque ele não tá no Steam hoje em dia é muito comum você conhecer os jogos pelo Steam não é mesmo galera e a comunidade do jogo ela ela é extremamente ativa galera isso é muito bacana da parte deles o fórum oficial ele sempre tá lotado tá sempre tem novo post lá de alguém sempre tem alguém postando ideias postando estratégias postando conhecimento e o mais legal é que os desenvolvedores eles também respondem você lá tá nunca te deixa no vácuo eles sempre estão participando também e na minha opinião isso é um ponto muito legal principalmente para quem quer começar a jogar um jogo que é extremamente complexo como o Cartelist Lab né galera tem uma comunidade que te ajuda eu acho que isso dá um empurrão gigantesco eu mesmo de muito conteúdo muita coisa lá no fórum oficial antes de trazer aqui para vocês tá e é bom dizer galera o jogo ele tem uma curva de complexidade bem alta para o início tá a curva de aprendizado dele é bem complicada e se você tá vendo esse vídeo aqui nesse momento que eu não sei não nesse momento mas no dia que eu lancei ou pelo menos na semana que eu lancei aqui nessa semana falando disso o jogo ser muito complicado eu vou lançar para vocês galera uma série para iniciantes do jogo eu quero trazer uma experiência para vocês e eu quero trazer alguns tópicos bem mastigadinhos bem é fáceis e compra pode facilitar a vida de vocês que estão iniciando o jogo mesmo tá o jogo galera ele baseia em você ser o dono da corporação basicamente você pode começar o seu negócio investindo praticamente qualquer coisa opções como redes varejistas produções vai diferenciar matérias-primas sei lá como minério bauxita ouro prata tem muita coisa mesmo ou mesmo fabricar manufaturado na parte industrial da coisa fabricar computadores fabricar produtos os alimentícios carros cigarros tem muita coisa mesmo carros sei lá as possibilidades são simplesmente infinitas tá você pode por exemplo investir no mercado de ações pode não mexer com nada disso e ficar só comprando e vendendo ações ganhando lucro dividendo dessas ações você pode por exemplo também criar uma uma própria empresa de seguros tá você pode fundar a sua empresa de seguros inclusive foi isso que eu fiz na série que foi finalizada aqui no canal você pode abrir uma rede bancária você pode desenvolver tecnologia você pode vender essa tecnologia que você desenvolveu você pode simplesmente desenvolver tecnologia e vender tecnologia não necessariamente utilizar essa tecnologia você pode também utilizar a tecnologia né nos seus produtos nas coisas que você tá fazendo você pode fundar partidos você pode ganhar eleições com esses partidos que você fundou você pode controlar a cidade você pode editar os rumos de uma cidade editar os impostos de uma cidade você pode você pode até mesmo construir sua cidade mas se você quiser tá pode construir sua cidade ele do zeta e isso é só um pedacinho que eu tô contando aqui para vocês das enormes possibilidades que você tem que você também dentro do jogo no jogo a a paciência para maturação do mercado ela é bem importante você tem que ter uma certa paciência esperar as pessoas adquirirem mais dinheiro os produtos se difundirem um pouquinho mais para você conseguir vendendo aumentando sua produção coisas do tipo só que tem um controle uma controvérsia aqui também porque você fazer investimentos no momento certo também entendendo se esse investimento seu é de médio ou de curto ou mesmo de longo prazo e isso faz muita diferença para você jogar capitalismo leve isso querendo ou não requer um pouquinho ali de experiência tá tomar empréstimos emitir ações emitir títulos e diversas outras coisas que você pode fazer simplesmente para alavancar a quantidade de capital que você tem e aumentar o seu negócio expandir o seu negócio ganhar mais dinheiro e lucrar mais com isso isso são decisões que você pode tomar tanto de curto quanto médio quanto longo prazo e aqui são mais possibilidades que para trazer mais dinheiro no seu caixa né galera e você sabe que é o melhor olha só apesar do jogo ser considerado de fato uma expansão de capitalismo dois e isso está lá no no site oficial tá galera não sou eu que estou inventando essa frase os desenvolvedores de capitalismo e eles eles sempre estão fazendo alguma coisa assim tão lançando conteúdo tá tanto que o jogo já tem três DLCs já lançadas uma prevista de lançamento quase finalizada o problema é exatamente isso o jogo sempre vem o novo conteúdo sempre vem formas DLCs né o que significa que não adianta você ter comprado só um jogo básico você vai ter que pagar por essas DLCs em algum momento caso você queira todo o conteúdo só que tem outra coisa também galera além dessas DLCs tem muitos modos que você consegue lá no fórum é muito fácil de encontrar lá no fórum e esses modos por exemplo só para citar um exemplo dos outros diversos modos que tem lá você pode incluir empresas reais dentro do jogo por exemplo você pode colocar a Coca-Cola lá dentro você pode colocar o Google ou a IBM ou qualquer uma dessas empresas conhecidas com os seus respectivos CEOs e tudo mais você pode trazer eles para dentro do jogo e te dá e dá aquela apimentada na sua jogatina né uma das coisas que é muito importante dizer o jogo como vocês estão vendo tá e o gráfico do jogo não é aquele gráfico mais avançado do universo você for comparar é que até eles né por exemplo conceitos Skylines assim nem dá para começar a comparar né galera isso não é um problema para mim mas para você pode ser um problema e outra coisa também que eu gosto de mencionar é que a interface do jogo ela não é a interface mais amigável a interface mais intuitiva é aquela interface mais bonita mais fácil de você navegar por ela tá é bem importante dizer isso aqui depois de um tempo você se acostuma eu me acostumei muito rápido mas é bem importante dizer isso aqui porque muitas vezes a dificuldade de um novo jogador é exatamente essa saber onde ele vai tirar a informação saber qual informação que ele precisa todas essas coisas estão atreladas tanto ao gráfico do jogo quanto à interface principalmente a interface tá galera e além disso um dos maiores problemas que a gente tinha até agora tá e é importante dizer esse até agora aqui é que o jogo você só podia comprar ele em dólar tá galera e só lá no site oficial né mas se você ficar até o final desse vídeo eu juro que vai ter uma mega surpresa em relação a isso para você tá fica aqui bom mas e aí galera vale ou não vale a pena comprar capital slab que que vocês acham deixa aqui nos comentários antes antes de eu contar o que eu acho provavelmente vocês já devem saber o que que vocês acham vocês gostariam de ter capital slab deixa aqui nos comentários para mim galera sinceramente tá em toda a minha vida de jogatina e eu tenho um belo tempo que eu jogo não sei lá eu joguei sim se ti um joguei bom eu joguei um monte de coisa lá atrás tá eu nunca encontrei um jogo tão legal tão completo tão rico e tanto na parte simulação quanto na parte gameplay mesmo é com a mesma temática capital slab que essa temática um pouco mais está aí com tem alguns jogos que eu consigo lembrar aqui pelo menos como gear city a mad games taikon ou mesmo tavern taikon tem jogos taikon tem algum desse estilo que eles também são ótimos também são maravilhosos do seu jeito mas eles são focados numa temática se controla um tipo de empresa né e se você vai mexer com carros mad games taikon você vai trabalhar com empresas de jogos e é isso você não sai muito desse escopo a capital slab para mim ele é o único jogo consegue englobar é tal escopo de forma tão extraordinária tem um jogo jogo que chama é futuro tecnólogos eu sinceramente não me lembro o nome do jogo agora mas tem um jogo muito parecido com capital slab na temática mas ele não 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 faz nem de perto tudo que o capital slab faz galera de verdade tá então por isso que eu coloco o capital slab tão lá em cima vou tentar deixar aqui para vocês o nome do desse jogo que eu tô querendo dizer para vocês tá galera capital slab de verdade simplesmente é magnífico tá talvez atualmente seja o jogo que eu mais gosto de jogar mais até do que a própria universales 4 de verdade as possibilidades são simplesmente infinitas a jogabilidade é infinita para quem tem paciência e gosta de testar coisas novas gosto de analisar números gosta de testar estratégia de bolar estratégia de fazer novas estratégias e isso obviamente vinculado lá o estilo taikon né ele é diferente do grande estratégia de como eu não conversar os quatro para mim que a gente leve simplesmente é perfeito nesse quesito tá e lembra que eu falei para vocês que o maior problema do jogo é a compra em dólar a compra ter que ser feita em dólar então os desenvolvedores entraram em contato comigo graça um dos inscritos aqui do canal inclusive um grande abraço para o senhor Lucas aí tá e eles disponibilizaram até o dia 31 de agosto deste ano de 2020 tá um link exclusivo exclusivo galera para os brasileiros conseguir comprar o jogo e as três DLCs oficialmente lançadas em reais você vai pagar em reais galera você entende o que que significa significa que nem uma taxa de conversão nenhum IOF nem nada você vai ter que pagar você vai pagar o valor do jogo então jogo que você geralmente pagaria 260 reais pelo jogo e as três DLCs você vai pagar ali 212 reais salvo engano tá e só que tem mais uma coisa tá não para aqui não para que não olha que maravilha eles ainda me disponibilizaram aqui né para eu passar para vocês obviamente um cupom de desconto de 20 por cento de desconto no jogo é basicamente o jogo de 260 reais custa 172 agora eu vou deixar o link aqui na descrição vou deixar o cupom também eu espero que esteja aparecendo aqui na tela para vocês também tá eu realmente espero que vocês tenham gostado desse episódio vale a pena e galera tudo que eu peço para você é deixar aquele like no vídeo e compartilhar com aquele seu amigo que também tá em dúvida sobre capitaine snap ou mesmo simplesmente para compartilhar o meu trabalho trabalho que eu faço aqui para ele que eu encer meu canal para ele ver outros vídeos aqui no canal tudo bem aquele abração do aka e até mais tchau tchau